Pra você que gosta de andar na moda, a próxima reportagem é bacana. Lançamento da coleção Primavera-Verão 2016-2017. Confere comigo aqui, olha só. Beleza. Tons claros e tecidos leves. Quem preferir encontra ainda cores vibrantes e estampas exclusivas. A coleção Primavera-Verão do Div Shop é marcada pela diversidade. A gente pensou assim, em passeios, em sol, em alegria, natureza. Aí a gente fez também, alinhou a loja em cima disso, em chapéu, pensando na praia, no sol, nas plantas, em natureza. 145 lojas do shopping participam do lançamento da nova coleção. As expectativas são sempre positivas. Eu acredito que a partir do segundo semestre, que é agora, as pessoas vão estar mais dispostas e mais confiantes pra poder vir, pra poder comprar. Na semana de lançamento da nova coleção, são esperadas 3 mil pessoas por dia aqui no shopping. Um movimento 40% maior que em dias normais. E em um momento difícil pra economia, vale de tudo pra garantir mais vendas. Esta loja contratou até barman. O shopping ofereceu ainda outras regalias. O Div Shop convida, em determinados momentos, pra que ele venha e é colocado em hotel. Ele vem com a despesa paga, com uma alimentação, combustível. E isso acaba influenciando nesse momento, que tá todo mundo aí buscando reduções de custo. O cliente acaba comprando mais, tendo poder mais de compra aqui dentro do nosso shopping. Pra apresentar aos clientes as tendências da coleção, o shopping investiu em desfiles. O vestido vem muito forte pra mulher, em vários tamanhos. O mini, o midi, né? A altura do joelho, o vestido longo. O jeans vem com uma pegada interessante, desde os beneficiamentos, que são as lavações, quanto também com relação à aplicação. A pedraria, ela volta forte em algumas peças da moda casual. Na passarela, mais de 30 modelos mostraram ao público peças diferenciadas e as tendências pra próxima estação. Tudo o que foi apresentado nos desfiles, já está à disposição dos clientes nas lojas. Jaqueline é de Itajubá e duas vezes por mês viaja 500 quilômetros pra fazer compras em Divinópolis. Vai voltar pra casa com sacolas cheias. Eu gostei muito, porque cada loja tem vários modelos, né? Então a gente tem que servir os nossos clientes com vários tipos, porque cada um tem um gosto, né? É, gente, olha, verão, pro pessoal que vai pra praia, né, caprichado visual. Peças, gente, tudo produzido aqui em Divinópolis, né? A capital da moda mesmo. Parabéns aí aos empresários, ao shopping, né? Um dos maiores aqui de Divinópolis, trazendo as novidades aí pra mulherada e os homens também, né? Porque os homens estão ficando atenados.